Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Vieira e você está no Dono de Casa Top. E aí, tem frango e batata na geladeira? Tem? Então bora fazer um escondidinho muito fácil, uma delícia. Vamos lá! Então pessoal, para essa receita a gente vai usar um peito bem grande de frango. O meu está em três pedacinhos porque eu já compro congelado, mas está bem grandão. Coloque água o suficiente até chegar a metade desses frangos. Utilize também um caldo quinoa sabor galinha e leve ao cozimento por mais ou menos 20 minutinhos, tá bom? Em seguida, já pegue suas batatas. Eu separei duas batatas grandes e duas batatas de média para pequena e deixei já cortado para facilitar o cozimento. Depois de cozido o nosso frango, depois de 20 minutinhos, eu retirei esse frango, reservei o frango e eu aproveitei a água do cozimento do frango já temperada e coloquei as batatas cortadinhas para cozinhar também. Completei essa água com um pouquinho mais de água e levei ao cozimento. Após 10 minutinhos de cozimento, eu retirei essa batata, levei ela para uma travessa e amassei ela com um garfo mesmo. Agora a gente vai fazer o purê desse escondidinho. Coloque aí mais ou menos uns 100ml de leite, uma colher de margarina, sal a gosto e mexa o purê até ele ficar bem molinho. Tem que ficar molinho porque vai para o forno, então vai ressecar. Separei também aí, pessoal, mais ou menos uns 150g de bacon. Coloquei ele na panela com um fiozinho de azeite e deixei fritar bem fritinho. Separei umas duas colheres desse bacon porque a gente vai usar no final da nossa receita. Com o bacon que ficou na panela, eu adicionei o nosso frango que a gente cozinhou já desfiadinho. E agora a gente vai temperar mais esse frango aí. Eu coloquei também aqui uma colherzinha de pimenta do reino, uma cebola média picadinha, pimentão vermelho picadinho, um tomate pequeno picadinho e mexi bem. Depois eu adicionei um pouquinho de colorau para esse frango não ficar branco e para ajudar na coloração, só um pouquinho de molho de tomate porque o frango não pode ficar muito molhado, tá bom? E mexi bastante. Adicionei aí um pouquinho de azeite e também alho frito picadinho. Esse alho já vende pronto no mercado. Calibrei um pouquinho o sal desse frango e ficou bom. E agora pessoal, com o purê pronto e o frango pronto, vamos partir para a montagem desse escondidinho. Primeiramente a gente precisa fazer uma camada com esse purê, tá? No fundo faço uma pequena camada, não precisa ser muito purê. Coloque o frango e depois mais purê. Nós vamos ter duas camadas de frango e três camadas com esse purê. A segunda camada de frango pode caprichar bastante. E o restante do purê, jogue por cima e alise com a parte de trás da colher para ficar mais fácil o acabamento do nosso escondidinho. E não podia faltar a famosa mussarela por cima do escondidinho. Eu usei mais ou menos umas 200 gramas de mussarela. E o bacon slow motion para você. O bacon que a gente separou, eu joguei por cima do escondidinho. Leve ao forno até derreter e dourar esse queijo. E aí tá pronto, pessoal. É só curtir de montão esse escondidinho de frango maravilhoso. E aí, gostou? Uma delícia, né? Olha só, faz, tira uma foto, posta no Instagram e marca lá arroba o dono de casa top. Beijo, valeu e até a próxima.